A realização de palestras e reuniões da humanidade esclarecer do nosso pessoal, nós temos hoje presente no batalhão, o Sr. Carl Lopes, que vem realizar uma exposição sobre tóxicos e drogas, a ele eu apresento as boas-vindas ao nosso batalhão, e que o nosso pessoal possa aproveitar bastante os seus esclarecimentos, as suas experiências, e vejo já agradecendo a sua passagem pelo atendimento ao nosso convite, que seja, nessa sua primeira vida aqui, o início de um vínculo de amizade com o Exército e com o nosso batalhão. Com vontade a ele, a casa é sua, estamos atentos a sua instrução. Bom dia, é um prazer estar aqui hoje, meu nome é Carl Lopes, e a gente tem que tratar de um assunto sério, um assunto que hoje está presente na nossa sociedade de uma maneira, infelizmente, muito forte, que é a questão das drogas. As drogas são um grande problema, hoje, da humanidade. Nós vivemos num mundo onde as barreiras políticas estão descendendo lugar, cada vez mais, a barreiras econômicas, as grandes grandes conglomerados, grandes aportes internacionais, como a União Europeia, o 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 União Europeia, A droga é um grande problema que todos nós vamos enfrentar no mundo. Não é miséria, não é a fome, não é o União Europeia. Essas questões, está se procurando caminhos, viáveis, o apoio da Igreja, através do planejamento familiar, através da instituição progressiva, da população mundial. que é uma área de abaixo de 60, cerca de 200 anos, mas as drogas estão presentes, como estão presentes desde o início do homem. É só a se desenvolver esse planejamento. Eu vim falar que os senhores não foram especialistas, psicólogos, médicos, mas vim falar com alguém que passou pelo problema. Eu tive a oportunidade de me recuperar e consegui sobreviver tudo isso. Desde então, a gente começou uma campanha ampla de esclarecimento, principalmente com os drogas, com a maioria dos senhores, com muitas informações que eu não tinha, que acabam entrando nessa, com curiosidade, com uma série de fatores, e muitas vezes acabam contando a mãe. Então, rapidamente, eu vou falar sobre um pouco da minha história, depois a gente faça uma conversão um pouco mais sobre jogos. Em fim, eu gostaria de abrir perguntas e cada um se eu fizesse as perguntas, porque o assunto é muito extenso. Nós poderíamos passar um dia aqui e ainda não explotaríamos. Então, para a gente fazer uma coisa mais selecionada, para que eu possa ver as principais dúvidas, que vai se posicionar no final, eu comprovar a escola no final. Eu comecei a usar drogas aos 12 anos de idade. Foi a maconha, a primeira droga que eu fiz. Vem de uma família bem posicionada, que são bem. Eu estudava no colégio freio, aqui na zona sul da cidade, no colégio tradicional. E eu tinha uma informação de drogas, que apesar da minha mãe passar com todo amor, com todo carinho, completamente errado. Ela dizia, aqui ó filho, não receita bala, de estranho, pode ter maconha dentro. Então, toma refrigerante no copo de outras pessoas, que pode ter drogas. São coisas que não acontecem. A droga, primeiro, é uma coisa que não bota bala. Segundo, que a droga sempre chega através de alguém que a gente conhece. Através de um amigo, através de um vizinho, através de um irmão mais velho, um colega da escola. Mas é sempre bom. A primeira vez que se usa drogas é sempre alguém que conhece. Esse negócio que se usa drogas é sempre na primeira vez que se usa drogas, é sério. E isso não acontece, não existe. Comigo não foi diferente. O rapaz disse, olha, vamos com o baseado lá. Ele é maldito ali. Isso não. Claro que eu não fui como santo. É bom disso. Mas eu não sabia, por exemplo, que baseado era maconha. Para mim, baseado era uma marca de cigarro. Eu sabia que eu ia fazer alguma coisa errada, mas não... Quando o cara começou a fechar o baseado, ele estava tudo, era uma semana, se o maconha era boa e tal. E aí que eu comecei a ver o que a gente tinha pedido. Mas aí que era tarde, eu fui no meio, e aquilo me despertou, um dependente, né, despertou a dependência do alquim. Comecei a usar, perfeitamente. Depois comecei a utilizar muito a bebida alcoólica. Aos 15 anos eu já estava bebendo muito. Comecei aos 15 anos daquela família que morava nos Estados Unidos, porque recebia dos Estados Unidos cocaína e a LMSD ao utilizar também essas drogas. Com a alterdose dele e a morte dele, eu parei de usá-los. Comecei a usar drogas farmáticas, né. Aos 20 anos nasceu minha primeira filha, e eu resolvi que eu ia dar um passo. Eu ia parar de usar essa droga, porque eu queria dar uma qualidade de vida para minha filha. E aí eu competi o segundo trem de erro na minha vida. Eu não encarei a bebida alcoólica como droga. Logo em dois anos eu estava bebendo quase um vídeo de risco, um vídeo, tendo que acordar de amanhã cedo e beber alguma coisa. para regular lento, sabe, que bebe muito, quando acorda de amanhã ele acorda tremendo. Quando eu não confio, eu já tenho visto uma pessoa assim, né, acorda tremendo. Aí, né, você ia bater, né, porque o cara está batendo. Aí o cara tem que tomar a mão para regular lento. Aí ele para, treme aí, né. O livro era assim. Não preciso dizer para os senhores que foi tudo fora. Eu tive uma carreira internacional até nesse sistema, eu assisti um trabalho esporte na campo, né, morrendo em Inglaterra, nos Estados Unidos. Isso eu não sei o que eu peguei para fora. Eu peguei embora. Porque eu bebi de alcoólica, simplesmente, não deixava trabalhar, bastava as pessoas. Eu estava com a alberdose, cocaína na frente dele. E aí, eles resolveram me internar e eu fui para uma chácara de perna do teto, naquilo que ele negra, que eu fui novo, onde eu achava que eu ia resolver o meu problema de sombra. Foi exatamente com grádees. Com grádees por dentro e por fora. E entre o fogo e as telhas tinham grádees também. Um segurança para cada dois pacientes. Eles pagavam a bagatela de R$ 7 mil por mês. para se ficar atentado dentro da minha perna. Não seria tão ruim se a gente não sofresse tortura, olha lá, né. Por qualquer motivo, a cama não estava bem arrumada. Ou seja, se era amarrada, se ficava amarrada durante 15 dias, as mãos eram amarradas na cintura, e os pés eram amarrados um no outro. Inclusive, de noite, está estaqueado na cama daí. E se tomava um remédio chamado de eusíme, que é um remédio que se dá normalmente para quem tem problemas epilégicos. Só que quem tem problemas epilégicos toma no máximo de 25 miligramas por dia. A gente... Gentilmente, eles nos cediam 300 miligramas de eusíme para tomar por dia. A língua engrossava, né, estava maior, porque é bobo, tinha problemas respiratórios, a pessoa não podia nem falar de eusíme. Os péssicos eram ruins. Na verdade, pelo menos, pensamos uma vez por mês se era castigado, né, de alguma maneira, de outra, de um motivo ou por outra vez. Agora, as torturas que se colou, a gente se dá lá, enfim, isso é uma história comprida, uma história complicada, está virando filme, uma peça de teatro agora, né, é a história que eu conto no meio do aula fechada. A gente, depois de quatro meses, a gente rolou um plano de pulos, né, num dia, em que a segurança estava diminuída, conseguimos fugir por uma funda cinematográfica. Eu não vou dar detalhes, mas essas coisas vão fugir em breve. A gente até deixou uma água fechada aí na procuração, se alguém quiser ler como vai ter a oportunidade, direito para não perder a graça do mundo contato. Eu sei que foi cinematográfica, teve tiro, teve chuva no meio da noite, tudo isso. A gente passou três dias fugidos, né, do meio do baticônio, viajuntos, praças, até negociar com a família a volta pra casa pra que eles não despeçam graças de volta. Passei dois meses em casa e aí recaí de novo porque esse tratamento não ajudou ninguém. Oito meses mais usando drogas até que tive uma nova overdose e fui salvo por um grande amigo, o Bel, e fiz um tratamento nos Palmas de Deus por três dias. Entrei dentro de uma chácara que eu tenho até hoje aqui na Zona Sul, não trabalhado. Fiquei lá seis meses sem botar o pé pra fora, ali comecei a escrever esse meu primeiro livro e aí as coisas começaram a mudar na minha vida. Isso já fazem quatro anos, fazem quatro anos que eu estou medicarei ali, não tenho utilizado droga nenhuma, e aconteceu uma outra coisa que acabou mudando e é exatamente por isso que eu estou aqui hoje. Eu escrevi esse livro, já não vai ser um livro, eu escrevi pra fazer alguma coisa, pra colocar, das coisas que eu tinha passado, pra colocar, uma terapia, como se fosse. Aí um rapaz, minha editora, acabou se interessando, foi cair nas mãos dele, acabou se interessando, nós resolvemos lançar o livro, eu ia lançar o livro como se fosse uma história de ficção. Eu estava afim de dizer que aquilo tinha crescido do livro, né, eu tinha sido drogado e tal. Até que, um mês antes de eu lançar esse livro, eu recebi um telefone um outro grande amigo meu, sempre que o Cleo, esse que tinha me salvado, a segunda overdose, tinha morrido, tinha sido encontrado morto dentro do seu apartamento, o corpo já ia avançar, está de minha disposição, estava há três dias que ele tinha falecido, mas em linha do lado, a overdose tinha pego ele, antes, que ele se tivesse sem cessão. E eu me senti muito culpado por isso, porque eu fiquei pensando o quanto eu poderia ter feito por ele na crise. Quanto muitas vezes nós somos hipócritas, nas nossas relações com as pessoas. E eu resolvi que eu ia começar a fazer alguma coisa, para orientar outros jovens, como eu, fui um dia, como o Cleo, fui um dia, a informar as pessoas sobre a realidade das jovens. Claro que foi muito difícil, primeiro, para conhecer a minha família, porque o meu pai é um advogado muito conhecido no país inteiro, me lembro até hoje da fase que ele disse que vai exiguar o mundo da nossa família. Mas eu mostrei para ele quantos outros pais a gente poderia ajudar, não sofrer o quanto ele sofreu um pouco disso. E ele não só entendeu como foi o grande incentivador, tanto emocional quanto até financeiro, nosso projeto, nosso projeto independente. Isso acho que é uma das grandes vantagens que é. E aí começamos, começamos com o projeto Caralimba, que é como acabou se chamando esse projeto. A gente fez mais de 400 palestras para 70 mil jovens e a gente tem tido um retorno disso muito bom. A gente quer resgatar, na verdade, um pouco mais de cidadania para o nosso projeto. A gente tem que parar de tratar os jovens do nosso país como cidadãos de terceira categoria. a gente tem que começar a dar um chute na hipocrisia. Vamos começar a mudar as coisas. Só assim a gente vai pensar quando se for embora. essa questão das drogas, agora entrando mais diretamente na questão das drogas, é uma questão que sempre a gente fala em drogas, a gente pensa em maconha, cocaína, elas esquecem de drogas que também são drogas, como umas que a gente normalmente não acha que são drogas, como o calmante, como o remédio para agressor, como o álcool que eu falei. É claro que o objetivo não é que cada dos senhores saia daqui por hoje e nunca mais não botar nada na boca. para isso, não é governar nada. Mas nós temos que ter uma noção de quando o álcool deixa de ser um prazer, a gente começa a se tornar um problema. E por um motivo muito simples. De cada dez brasileiros, um é alcoolista. São 16 milhões de pessoas que são dadas da Organização Mundial da Saúde. Nós, o Alô, do Ministério da Organização Brasileira é alcoolista. Eu tenho certeza que não existe um dos senhores aqui dentro que possa dizer assim, eu não conheço ninguém que tenha problemas com o álcool. todos nós conhecemos. E às vezes essas pessoas são nossos pais, irmãos, um tio, uma tia, a mãe. Sobre as pessoas que estão muito próximos. Nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que encarar isso de uma outra maneira. Porque normalmente a gente age assim, o fulano bebe porque é sem vergonha, vagabundo não presta. não, não é isso. O sujeito bebe porque ele tem uma doença e o nome dessa doença é o alcoolismo. É uma doença que é incurável, mas que essa pessoa pode conviver com. Como, por exemplo, diabético. Diabético não pode comer açúcar, mas ele pode levar uma vida normal. O alcoolismo é a mesma coisa. Basta que não beba. E tem vários lugares que você pode procurar um tratamento para essas pessoas. alcoólicos anônimos, por exemplo. Cruz Vermelha Brasileira, aqui na Independência, mais uma diferença. Enfim, vários lugares a gente pode procurar dar um auxílio para as pessoas e procurar começar a fazer alguma coisa. Porque os problemas são sérios. Vejam bem, em cada quatro acidentes que o vício nos atras, com mortes, no nosso país, três têm um motorista alcoolizado, movido. Então o problema é sério, a gente tem que começar a mudar. Uma outra droga a gente não encarra como droga, o cigarro. Eu sempre que eu falo de cigarro, eu faço uma meia-culpa, o cigarro é a única droga que eu uso. Eu tento esse ano, eu tenho um tratamento e esse ano volto. Esse finalmente me liberta dessa droga. E é uma droga violenta por um motivo muito simples. Ela não traz alteração de produto, percubação do comportamento de quem usa. Ou seja, o que é isso? nenhum senhor já explicou falar assim, fulano entrou ali no bar, fumou duas cafés de bollywood, chegou em casa já meio tonto, bateu na mulher, deu umas porradas com o filho. Isso não acontece, não muda o comportamento de quem usa. Mas é uma droga que vai menando a saúde de quem usa. Vai acabando com a saúde da pessoa. Essas drogas, principalmente o álcool, e o cigarro, são drogas que existem uma cultura muito grande nessas drogas. Todos nós temos uma cultura, essa cultura é muito empurrada pela televisão, pelos meios de comunicação, até pelos nossos pais, muitas vezes. Quando eu era criança, eu olhava aquela propaganda do Malboro, existia até hoje, dizia assim, os homens se encontram na terra do Malboro, aí tinha aquele cara enorme, um cowboy, bem vestido. Eu sempre falava do chapéu do cara, um dia como hoje, o chapéu daquilo é sensacional, o cara usava um chapéu enorme, muito grande. Ele acendia o cigarrinho dele ali e ficava tranquilo, não se molhava ninguém, nem o cavalo, nem o cigarro. Era um grande guarda-chuva, o chapéu. Então eu olhava aqui e achava assim, pô, caramba, virar um homem, tem que tomar um amor, tem que chegar, não está trocando de voz, aquele período, o cara está mudando a voz, como é criança, começa a sonar mais velho, dá aquelas mudanças para os que não possam, chegava no bar e forçava a voz e dizia assim, me dá um amor aí, Até ninguém dizia um amor, eu saia fumando um amor, passava uma menina, já me achava homem, saia fumando um amor, mas me achava homem, passava uma menina, eu, pô, e aí, vem, passa lá em casa. Isso acontece, isso acontece porque a gente acaba tendo um mar, isso acaba fazendo parte da nossa cultura e essa cultura, por exemplo, é muito fácil, a gente chega em relação ao alvo no verão, no verão, basta a gente ficar na beira da praia, por exemplo, a gente vai ver que cada dez pais de família que chega ali, pelo menos três são cidadãos que chegam à cadeirinha, o guarda-sol, um isopor desse tamanho que a banca ali começa a se gelar, como a gente diz. Até o meio-dia ele fica ali vivendo a caipirinha dele, o vizinho, a cervejinha, vai lá pelas duas horas, vai embora para casa, vai que nem uma matatulana beira na areia quente, chega, come alguma coisa, desmaia, aí, detalhezinho, é fora, toma um banho, come mais alguma coisinha, vai jogar a casa com os amigos, né? tomar uma caipirinha de novo, quer dizer, a cultura da droga, a gente acha que para se divertir, que a gente precisa usar droga, não é por aí, né? Um outro exemplo, bem prático disso, é quando se vai no momento, por exemplo, quando se vai no momento, uma festa. muitas vezes, por exemplo, um rapaziada aí, que vai numa festa aí, dos amigos, e chega lá e dá uma menina, uma garota, que há muito tempo está vendo, ficar com ela, Raimundo, esse cara, a gente já se culturou, aí a Raimundo, né? O camarada, o veículo, né? O cara, muitas vezes, ao invés de ir lá, começar a conversar com a criatura, né? Para rasgar a orelha dela, né? Não, o que ele faz? Olha, vou lá tomar um negócio para esquentar, tá? E vai para o bar e começa, né? Aí enxerga, olha, qualquer guria que você se pergunte, você pode ver, né? O cara chegar com aquele bafão, assim, oi! Aí o guria dá uma chacoalhada, assim, ele olha e ainda acha, assim, pô, tá apaixonado, né? Mas tá com o guria no bar, ainda acha que ele tá apaixonado. Tem uns que fazem pior ainda, tem uns que bebe demais, o cara começa a vir assim, papai, aí faz a turma do chuveirinho, tu tem? Aí a guria não quer ser mal-educada, se perguntei. Aí dá-lhe um pouco, ele, pô, tá chufando, tá molhada, meu amor? Tão me babando, isso aqui, né? O cara vai para casa, não arruma nada, né? Chega em casa ainda, treva, né? Pedro, ele dá uma festa, ele chegou em casa, ele já tá trevo, né? Vai tentar pegar, botar a chave na fechadura, não acerta, enfim, ninguém vai abrir a porta, o cara toma uns, né? Uns cascudos aí, não é possível, não quer dizer, vai dormir se achando o último dos moicanos, né? É uma brincadeira, gente, mas é uma coisa que realmente acontece. Então a gente tem que prestar atenção como as drogas acabam atrapalhando, né? A vida da gente. Como é importante a gente viver de cara livre, né? Pra que essas coisas realmente não aconteçam. Muitas vezes a gente entra nessa sem saber o que vai dar. ninguém começa bebendo um litífio por dia, ninguém começa cheirando quilômetros de carreira, ninguém começa fumando cinco, seis baseados por dia, todo mundo começa devagar. e todo mundo sempre acha que isso não vai acontecer. Não, eu sei, eu controlo, eu sei, eu fumo meu baseado quando eu quero, eu paro quando quero, eu cheiro cocaína quando eu quero, paro quando quero, eu bebo quando quero, paro quando quero. todo mundo pensa isso. Na verdade, o pessoal que usava droga, a gente também pensava. A gente usava muita droga, né? Na parte central de Porto Alegre, João Manuel, Beto Martins, a rua da praia. Nós éramos em número de 38, e a gente tinha até, era um negócio tão imbecil, que a gente tinha orgulho. A gente chegar a dizer assim, bar, meu, é a maior concentração de drogados por metro quadrado. Eu digo, desses 38, tem 4,8 mil. 34 morreram ou desapareceram. e morreram das maneiras mais estúpidas possíveis. Morreram de overdose, morreram de AIDS, morreram de hepatite, que dá muito em quem chega a cocaína. Morreram de acidente de carro. Morreram que foram assassinados pela polícia, por traficantes, que muita gente que aparece acaba traficando também. Morreram que se suicidaram, que não aguentaram, aonde tinham se envolvido. E todo mundo achava que isso não tinha acontecido com eles. Todo mundo sempre achava. Na verdade, o que acontece, só para vocês terem uma ideia, a droga, ela tem 4 fases. A primeira fase é quando a pessoa faz o uso da droga pela primeira vez. Automaticamente, ela passa para a segunda fase. que é quando a droga começa a ter uma peridiosidade na vida da pessoa. O que é isso? Ele começa a usar a droga de 2 em 2 meses, de mês, de mês, de 15 dias, semana, semana, não interessa. Mas, periodicamente, ele usa a droga. aí ele passa para a terceira fase. A terceira fase é o que eu chamo de a ditadura da droga. Sabe o que é isso? O cara não escolhe mais, o cara não é mais dono da vida dele. Os amigos dele é a droga de desastre. Eu não vou sair com esses caras que são caretas. Vou sair com essa turma aqui. Esse é o maluco, esse é o louco. O lugar onde ele vai é a droga que escolhe. Tem um show hoje lá no bairrão e tal, lá no clube e tal. Não vou ir porque tem muita segurança. não vai dar para dar uma cheiradinha, não vai dar para o maluco. Eu vou ir lá na casa de um amigo lá que está de bobeira hoje, aí ele vai fazer uma sessão. O dinheiro que ele recebe, ele já calcula que ele vai ter uma vez que comprar e comprar. Na verdade, nessa fase começam os grandes problemas de relacionamento em casa, com os amigos. O cara se acha o máximo. ele não sabe como as pessoas até hoje não serão com as coisas que ele se deu. E aí, ele é na quarta fase, que é a última. A quarta fase eu chamo de viver para se derogar e se derogar para viver. se o cara tiver que matar para usar droga, ele mata. Se o cara tiver que roubar para usar droga, ele rouba por um motivo muito simples. Nada mais que importante na vida dele só a droga. Algumas coisas, sim, eu me vergonho, mas tem que ser dito que o nosso objetivo, como eu disse no início, é informar cada um de vocês sobre isso, sobre a realidade das drogas. Eu não me acho um carro, eu não me acho um canalho, mas quando eu voltei para casa dos meus pais, eu roubei dinheiro da carteira do meu pai, roubei tal onde chega a minha mãe e consegui a assinatura, roubei o vídeo dentro de casa. Olha, para ser bem franco, eu não roubei uma televisão porque ela era de 29 polegadas e eu queria se encarregar sozinha, sabe? Eu vou tratar tudo de volta. Teve uma menina, a Grace Janucas, que trabalhava na história do professor Raimundo, a gente tem uma entrevista na Silva Pouco Pico, que é uma praça, ela está dizendo que o ex-marido dela deu uma entrevista e onde ele falou o seguinte, se ele tivesse 10 reais no bolso e ela chegasse na casa dele, ele dissesse, olha, preciso levar o nosso filho do hospital, senão ele vai morrer, eu preciso de 10 reais por tátis, ele dizer, eu não tenho que precisar de engenho para comprar droga. Esse cara foi um dos maiores gêmeos da publicidade que o país já teve. Todos vocês conhecem uma das peças publicitárias que ele criou, Passarinho das Hordas, tem Passarinho da Praça das Hordas, ele criou esse passarinho, jogou a vida fora. Um amigo meu, ele começou cheirando cocaína, e começou devagarinho e tal, em questão de alguns meses, a conta bancária ali foi do espaço. O set especial, tudo. Perdeu o emprego, que não é mais emprego. Aí, ele estava sentado em casa, olhando televisão, olhou o vídeo de cassete, já estava sem dinheiro para comprar o conto, olhou o vídeo de cassete, disse, para a mulher dele, vamos vender esse vídeo aqui, porque a gente tem que tirar mais filme, viu, cheirou o vídeo. Vendeu e cheirou. Aí, o que ele fez? Vendeu o sofá. Estava velho, tinha o dinheiro para mandar consertar, cheirou o sofá. Aí, ele cheirou a TV, cheirou, uma caminha que eles já tinham comprado para a criança, deles, cheirou a geladeira, cheirou o fogão, cheirou os molhos todos, tá claro, quando ele cheirou a roupinha de inverno, as roupinhas de inverno da criança dele, inclusive uma gorrinha, que a mulher dele tinha feito para a criança, a mulher pegou o filho e se mandou, porque tem gente que troca o filho para o cor, tem gente que troca a criança para o cocaíno. E aí, ela foi batendo na cabeça, olha, fala, me fala, por favor, conversa com ele, quem sabe, ele discuta e começa a fazer um tratamento. Tudo bem, vou lá falar com ele. Eu fui para cá, fui em direção à casa dele, pensando assim, bom, vou chegar lá, vou bater na porta, né, eu sei, tudo bem, vai abrir, né, ele estava passando, eu não vim ver como é que estava, e aí, me andava um papo, né, não deu certo, eu cheguei, fui bater na porta, não deu, porque não tinha porta, daí cheirou a porta, não sabe, a miséria que é se sentar numa casa e não ter nada, ele não cheirou a casa porque a casa não caga, nada, 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 aí tinha um barulho lá pra dentro do filho dele, era o que que era, era ele, com a única roupa que tinha sobrado, uma filéria amaiana, calçãozinho, uma camiseta de física, arrancando os marcos da porta, esse cara, às vezes, ele não sobreveveu, não foi um dos que sobreveveu, alguns meses depois ele acabou morrendo, e mostra, aonde chega, as pessoas que vão me dar, essa é a realidade, o resto, é papo curado, por isso que, sempre, é a hora de se dizer não, sempre, em primeiro lugar, é preciso ter em mente, que nós somos o que somos, não os outros pensam de nós, e muitas vezes o cara oferece, aí vamos com uma dedinha, não, não, não estou afim, não quero, não quero, não quero, não quero careta, eu sou otário, eu sou otário, o cara, para não ser chamado de careta, se eu sou otário, não é assim, nós somos o que somos, todos pensam de nós, esse não que vai se dar para as drogas, vai fazer uma diferença violenta, na figura de vocês, em cada um, pode ser a diferença entre os vencedores e os perdedores, aqui, quem sabe, pode estar grandes empresários, que amanhã, pode estar, senador, governador, vocês jovens, são a esperança do nosso país, são realmente, vocês vão tomar conta do país, por isso, vocês já tem que pensar nisso, você não, nas drogas, está apostando nos sonhos, nas coisas que vocês têm vontade de fazer, enfim, em tudo que vocês querem construir, no futuro de vocês, na família de vocês, no país, de todos nós, também tem que começar a pensar nisso, não deixar cair, não se deixar enrolar, por essa conversa, esse papo de careta já era, o negócio é a gente ser livre, a gente só é livre, quando a gente convive em paz, quando a gente convive de acordo com o que a gente acredita, liberdade não está na combate de um baseado, nem na ponta de uma agulha, liberdade não é isso, liberdade não é isso, não quer dizer o que pensa, é a gente poder olhar na cara de uma criança, ou de uma pessoa, sem ter nada para esconder, isso é liberdade, tem muito papo furado sobre drogas hoje em dia, existe um papo sobre a maconha, a maconha não faz mal nenhum, a maconha faz menos mal que cigarro, isso é baléria, isso é histórico, eu vou dormir, isso não acontece, a maconha faz mais e mais de cinco, a gente nesse boleto a gente coloca algumas coisas aí, sobre a maconha, mas só para a gente, para você ter uma ideia, a maconha traz estudos psíquicos, a maconha traz problemas cardíacos, a maconha traz o que a gente chama de síndrome de amortivação, o que é isso? O cara que fuma maconha há muito tempo, que eu não suspeito alguém assim, é aquele cara que fica sem vontade de fazer nada, de trabalhar, de estudar, ele nem fala direito, o cara vai falar com ele, oi, e aí, tudo bem? Oh, pode ver, como é que foi hoje na próxima? Oh, pode ver, tá, tá legal? Sua mãe tá bem? Oh, pode ver, tá, tchau, pode ver. Alto papo, né? Uma outra coisa que acontece, o cara acaba tendo branco de memória, esquece as coisas, que acabaram de acontecer, depois quem tá fazendo, o pai esqueceu. Querem um exemplo disso? Eu vou te dar um exemplo que é bem conhecido, uma pessoa bem conhecida, mas dá para dar, porque essa pessoa faz propaganda, me diz que droga, que a maconha não faz mal, e que ela usa maconha, e escuta, a Ipanema é fêmea, que a Cátia escutou, conhece a Cátia Assuma, né? Eu a Cátia Assuma, eu vi dizendo, vá, não faz mal nenhum, né? Peça atenção, sintonize a Ipanema é fêmea, fique uma hora ligada na Cátia, escutando a Cátia falar, vocês vão escutar, ela vai falar bastante, ela vai dizer assim, minha atenção, a Rádio Ouvinte, aqui a Cátia Assuma, na sua Ipanema é fêmea, e deu branco aqui, olha o som aí, enquanto eu me lembro, aí o bamban, que é dos quadrecados dela, toca-se uma musiquinha, daí um pouco, volta ela de novo, vale, outro branco aqui, o cara rola mais um sol, né? Numa hora, essa criatura tem três a quatro brancos, mas uma coisa, eu vou dizer para os senhores em defesa dela, ela realmente é sincera, quando ela diz que maconha não faz mal, porque os mais que a maconha faz, ela esqueceu, deu branco nela, Uma outra coisa, gente, que acaba acontecendo, quando tem outra maconha, a maconha cai, também não tem nada a ver com, né? Vale, vir, o cara, vai conseguir ou não vai conseguir, não. É a ver com a produção de espermatozoides, ele pode não ter filhos, porque a maconha age na produção de testosterona, tá? Que é o hormônio masculino responsável pela produção de espermatozoides, né? E finalmente, uma coisa, que acontece muito, que o cara perde a noção de tempo, de espaço, um minuto, ele é mais que um minuto, ele não tem a noção da distância que existe daqui, até aquela saída, e isso se torna particularmente grave, quando, por exemplo, essa pessoa vai pegar e vai dirigir um carro, ele não tem noção se ele pode ultrapassar um caminhão, por exemplo, ou não. É ver, isso é uma coisa que aconteceu, mas eu lá no programa, e o cara me disse assim, eu duvido que conheça alguém que já tenha morrido de maconha, eu se conheço, mas como o cara vai morrer de uma maconha, vou te contar como é que foi isso, pai? Um amigo meu, um casal de amigo meu, o cara arruma mais umas velas, desse tamanho, quase a tão, Arraba, drega, aí ele dizia pra ele, vai morrer desse negócio, rapaz, você ainda está te deixando burro, que é nada, pai. um dia eles foram numa festa, antes de sair de casa, um velão, na índice especial, um especial, venderam o velão, fumar, e foram pra festa aniversário, o cara desceu na barrafa ali, atravessando o corredor de ônibus, veio um ônibus, deu um pastel ao carro no meio, aí o velório dele, a namorada dele chorando, me dizia assim, está vendo? Tem que ele fez, tem que fumar de maconha, doidado, morreu atropelado, eu disse, pô, se eu não tivesse fumado aquela velha, eu tinha enxergado o ônibus, né? O cara não viu, por quê? Porque estava muito louco, pelo amor de Deus, então, cuidado, tem toda a desculpa, tá? Então, esse papo de que maconha não faz mal nenhum, isso é papo curado, a história do amor de mim, não acontece, tá? A gente vai pegar, para esse negócio da maconha, o da beira, por exemplo, está dizendo que você pode fazer muita coisa, a maconha e tal, principalmente, né? Isso também é um pouco de papo, viu? Para se transformar em tecido, o cânion, são precisos de dar algumas toneladas de cânion para fazer alguns metros de tecido, ou de qualquer outra coisa, e isso é muito mais motivo do que realmente alguma coisa. E antes de a gente passar, gente, para, efetivamente, para as perguntas, né? Quero dizer, que tem um grande motivo para não se usar droga, né? As misturas que se fazem nas drogas, tá? Se mistura de tudo um pouco, porque o negócio de tráfico é dinheiro, não é a saúde de ninguém mesmo, não tem aí, pessoal. Então, nem aí. Na cocaína, por exemplo, se mistura muita coisa. Se mistura desde reingráticos, que são reingráticos para crianças, né? Aspirina, se mistura pó de gesso, pó de mágina. Pó de mágina é uma coisa que ele fica no pulmão e acaba soldando os alvéolos pulmonais e a pessoa muitas vezes acaba morrendo com insuficiência respiratória. Se mistura pó dessas lâmpadas, quando se quebra as lâmpadas, sai um pó branco dentro, né? Aquilo é o vapor de mercúrio. É o vapor de mercúrio. É o vapor de mercúrio. O vapor de mercúrio mistura é isso também. Uma das misturas piores que tem, Talvez alguns que você saiba, mas um dos apelidos da cocaína também é brilho. Então, às vezes, o cara abre assim e olha para você esse barro. Esse pó está brilhando de tão bom, velho. capo divino moído. Capo, subito, moído. O cara enfia no finalismo. Agora, acho que o pior de tudo mesmo, o pior no outro sentido, sabe? É o que se mistura na maconha. É uma coisa que se mistura de tudo, um pouco, mas disparado de frente e de frente é o esterro da vaca. Nela, de fato, é assim, é disparado, na maconha. que se misturar. Isso é horrível. Vou rapidamente para apontar como... É até parecido. É só ver isso. Pegar no campo e mostrar se não está em lugar e mostrar como aconteceu. É parecido. Vou contar você uma história que aconteceu. Eu estava no final dos meus dias eu morava em uma parte do hotel que tem na frente de uma praça ali na rua da praia e tinha um cara que estava sempre enchendo o saco. Oi, aí, tudo bem? Aqui um negocinho, a gente não vai fumar. E tal. O cara de fira é lá enchendo o saco. Esse cara vai me pagar. Aí um dia eu fui viajar, estava voltando de casa, na volta do caminho parei, tirar a água do jeito, fez um xixizinho. Estou lá parado na mesa da estrada, olhei, tinha um pudim roda assim, parece que o escoador no meio do vulcão. Pulei, vou pegar um pouco desse troço aí. Peguei, botei um saquinho em plástico, tem uma esmagada assim, Botei em bolso de bebê pra casa. Cheguei em casa, parei, ficava em baixo, subia, eu estava ardendo as chaves ainda, dentro, na mesa, bem bom, acompanhar com o povo. E aí, meu, tem um negocinho pra nós aí? Eles têm. Eu te trouxe um troço especial. que massa! Eu peguei pra ele. Aí ele abriu, deu, maravilhoso, ganho, aí pegou o colunizinho dele no rosto, botou o troço ali, fechou, né? Quer acender? Não, não, obrigado aí. Ótimo. Ufa, esse negócio aqui, hein? Fumando, né? O troço lá. Ele disse, ó, agora ele vai se dar conta que é merda, né? Por que ele está na cabeça dele? Então, deu um canto e se chapou. Aí eu fiquei indignado, não, pensa bem, que graça tem uma vingança, né? Se o cara não sabe que tu está te vingando, não tem graça nenhuma. Aí eu fiquei indignado do meu negócio, meu Deus, tive que esperar passar aquela pseudo chapação do cara. Aí passou, aí ele disse, ah, não, o que é que tu tirou de favor, é que? Aí eu disse assim, vou te dar barbada, então. Se tu quiser tirar um negócio desses aí, tu fala assim, ó, tu vai no campo. E ele olhando pra mim, ele diz assim, aham. Aí tu fica paradão lá no campo. Aí tu espera passar uma vaca. Aí ele já me olhou assim, né? quando a vaca virar de costa pra ti, tu sai correndo e tem a carne na bunda dela sem esprear. Se ela soltar um pulo melhor, ele quer maconha e spray. Caralho, sabe? Então são coisas, gente, que eu acho que são apenas mais um motivo, né? Pra gente dizer não. A gente tem que ter noção do que é importante. A gente tá de caralho. Eu posso dizer pra vocês que eu sofri muito. Eu tive muita sorte de ter sobrevido a tudo isso. Às vezes eu não entendo direito porque eu tenho tanta sorte assim. Mas eu acho que é dever meu que a gente possa esclarecer as coisas. Que a gente possa conversar e debater e discutir claramente sobre isso. Quando a gente fica tão próximo da morte, sabe? como eu tive enquanto ver tantos amigos que eu não lembro na tua frente, né? Alguma coisa muda lá dentro. Muda lá dentro que eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa pelos outros. Eu tenho né? Eu tenho filhos e eu tenho que todos nós contribuímos para o melhor para esse país todos, né? Com ele. Então vamos abrir então para perguntas críticas, comentários, que as coisas estão. Quem quiser fazer, por favor. Olha lá, vamos perguntar. como é que ninguém tem a pergunta. Tem uma pergunta. Tem uma aí. A pergunta é assim, como todos sabemos, Estados Unidos é um país muito desenvolvido, algumas são lindas muito, não tem? e lá a incidência de drogas é altíssima. Pega uma grande parte da população de drogas, né? E a violência é muito grande preparada. Então a minha pergunta é se isso aí pode ter alguma chance de acontecer no Brasil. Não só por voto de prazo, por outros interesses aí, para ver se o pessoal tem um desse problema das drogas que tenta iniciar os órgãos de outra droga, de um tiro econômico, Será que isso pode acontecer no Brasil? Como é que o Brasil pode manter isso a tempo? Qual é um plano nacional assim para transferir essa tecnologia que você está fazendo para ver esse conhecimento que o povo é muito ignorante? Será que não tem um jeito para a gente disseminar isso aí no Brasil todo, um plano mais agressivo para evitar o problema do Estado do Estado. Eu acho que tem, sim. Eu acho que tem. Só que para isso é preciso muita vontade política que eu não me quero. Eu gosto hoje aqui. Os Estados Unidos, na verdade, existem três tipos de países nessa questão do tráfico internacional de drogas. São os países produtores, os países de passagem e os países consumidores. O Brasil, por incrível que pareça, é um país de passagem, não é um país grande consumidor. É um país de passagem. Ou seja, a droga é produzida na Bolívia, por exemplo, que é um país produtor, passa pelo Brasil, que é uma rota de passagem de narcotráfico, e chega nos Estados Unidos, que é um grande consumidor. São os três tipos de países. Nos Estados Unidos, a questão toda, ele tem tomado essa dimensão tão grande, a questão das drogas. Eu acho que é um pouquinho muito simples. Se as drogas acabaram tomando um glamour, através da mídia, das drogas todas, que elas não têm. Como eu disse, essa sensação de que droga dá prazer, droga dá liberdade, é uma sensação ilusória. Na verdade, a droga aqui é uma ilusão disso. A fatura que tem que se pagar por isso é muito grande. Exatamente o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Estão pagando essa fatura enorme, social, porque a onda de violência desencadeada por isso é muito grande. Na verdade, eu considero a droga, a terceira grande ganha mundial. A fatura contra a droga é a terceira grande ganha. Basta a gente ver o poderio dos traficantes. Traficantes no Rio de Janeiro, se vocês não saibam, são melhores armáticos, são melhores armáticos das nossas forças armadas. Tem armas muito melhores, muito mais modernas que as forças armadas. Algumas coisas são absurdas, estava comentando até pouco tempo atrás. Por exemplo, nós estamos engatinhando ainda em vários aspectos. Suponha o aeronave entra no espaço aéreo brasileiro, a Força Aérea Brasileira manda uma caça e esse caça vai dar algumas ordens por rádio pedindo para que ele pôse, para que ele pôse mais próximo, vai fazer um acompanhamento. só que depois, se ele se der todas as horas, se o cara não quiser descer, ele pode ir embora. Sabe por quê? Porque os caras não ativam. Porque não pode, é proibido no nosso país. Isso se chama tiro de destruição no aeronave que entra no espaço aéreo brasileiro. Isso é proibido. A Força Aérea não pode demorar. Isso está mudando. Em alguns dias vai ser, esse tiro vai passar a ser permitido. Tem uns coentos, legais, daí tem que passar. Mas é uma coisa extremamente positiva porque imagina, em março, por exemplo, entrando em 16 aeronaves dessas no país, e três simplesmente fugiram. Imagina quantas toneladas de droga eu não ia ter. Então, é preciso que o cara entrou, se deu todas as horas para que ele se retirasse. O cara não fez nada. Se dá um tiro de aviso e o cara não fez nada, ele vai dar bala e destrói. Eu duvido que outros africantes não vão pensar duas vezes antes de entrar aqui. Então, a gente tem que começar a pensar. O Brasil pensa muito em repressão. O Brasil não é uma repressão entre elas. Uma coisa, agora, o ministro Nelson Jobim vai querer, por exemplo, botar o exército na fronteira. Meu Deus do céu, eu acho que ele não tem noção da fronteira de que tem esse país. Não tem noção. Não é possível. Não vai se conseguir. Isso não vai se conseguir nada. O que tem que se fazer, o que nós temos que fazer, além de grandes campanhas de prevenção, é um desarmamento nacional. Olha, uma coisa pode parecer incrível, mais que quatro perguntas que eu tive foram tocadas. A primeira, sobre a legalização, o que ele achava sobre esse projeto de legalização, particularmente, essa campanha do deputado Gabel. Ele até comentou aqui, nós concoramos, que a mídia dá um espaço enorme para essa campanha de legalização, envolvendo até interesses financeiros, e a campanha contra até ocupa um espaço menor. A outra pergunta que eu havia feito sobre discriminação, foi feita por um companheiro nosso que fez a pergunta, ele até me citou da hipocrisia que existe no país. O nosso soldado ali até citou, né, que vira as costas, porque senão ele é mal visto e tal, então, foi tocado. E o terceiro assunto, a terceira pergunta que eu teria a fazer a ele sobre se ele considera que o nosso público, ou particularmente a juventude, ela está bem informada sobre o assunto. Também foi tocado a pergunta do Salento Raposo, a outra pergunta aqui. Então, as perguntas que eu tinha a fazer, eu acho que é o pensamento do batalhão, nós vivemos aqui num ambiente numa família, então, para ver que os nossos pensamentos, eles estão coordenados, não com influência direta do comandante. Eu acho que é um pensamento da maioria da nossa população sobre isso. Mas, voltando ao nosso encerramento, essa palestra está perfeitamente inserida dentro dos objetivos do nosso general de ser o comandante militar do Sul. ele enfatizou desde que assumiu o comando em abril, quando esteve aqui no batalhão, transmitiu ao batalhão o seu desejo de incentivo de melhor, melhorar a moral da tropa. Nós citamos aqui vários exemplos de melhorar o ambiente de trabalho, alojamento, alimentação, porque nós entramos no nosso expediente sete horas da manhã, saímos daqui cinco e meia da tarde, seis horas, ou quem fica de serviço permanece. Então nós passamos a maior parte do dia aqui dentro. E dentro dessa preocupação de moral da tropa, coloca-se perfeitamente a informação. E este assunto afeta, que pode afetar o nosso ambiente de trabalho, a nossa família, ele tem influência direta sobre o nosso rendimento de dentro. Então eu considero bastante o portanto nessa participação, eu até a ideia do major Germano, que descobriu esse seu trabalho, fez um contato com a sua mãe inicialmente, e nós nos sentimos felizes pelo nosso pedido que tinha sido atendido. E já adianto, eu transmiti aos demais comandantes de unidade, já me telefonou hoje de São Gabriel, com a Ana Oliveira Ramos, disse que vai entrar em contato para tentar, porque lá nós temos um batalhão de engenharia, um batalhão de um regimento de cavabaria, uma companhia de comunicações, então um público maior ainda. E ele já se pontificou também a fazer um contato com a Universidade Urca, de São Gabriel, contato com o reitor, para também levar esse palestra, debate para a Universidade, então eu vou anotar os dados para que a gente passe a ele. Então, eu considero, foi bastante importante essa sua participação e nós nos sentimos agradecidos a isso. Mas eu acho que não cabe ao comandante agradecer, eu acho que nós temos uma praça que toda vez que nós realizamos uma exposição para o nosso público interno, eu sempre solicito a um companheiro da própria que faça o agradecimento. E eu solicito, então, a praça mais distinta da CCS, o soldado Assis, que faça o agradecimento em todo o batalhão. agradeço, graças a vocês. Obrigada. Obrigado. Obrigado.